O voluntário Bruno Patrese, ele realiza a entrega de brinquedos para crianças carentes, tá? Em 2020, a ação já completa 11 anos. Essa ação social, ela promove momentos de alegria com essas crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social. A reportagem é do Israel Espíndola. Todo ano, crianças carentes ficam ansiosas para receber presentes de Natal. O voluntário Bruno Patrese faz questão de seguir com o projeto social Fazer Uma Criança Feliz, levando não só um brinquedo, mas um pouquinho de esperança. O projeto completa em 2022 11 anos, como destaca o voluntário. Esse projeto já existe há cerca de 11 anos já, quase mais que uma década aí, né? Já de projeto, com grandes parceiros, inclusive a RCN, desde a primeira vez, lá em 2011, 2012, lá tivemos até caixa de coleta já lá no grupo ali. Então, graças a Deus, estamos aí já há 11 anos aí, levando alegria para as crianças. Todo brinquedo arrecadado é embrulhado e separado por faixa de idade. A criançada do Jardim Primaveril pode esperar que, se depender do Bruno, neste ano, vai ter Papai Noel para mais de 200 crianças. Bem mais de 100 brinquedos, 100 brinquedos nem daria, não. São cerca de 200 brinquedos, né, que a gente entrega. E vai ser, esse ano, nós vamos repetir o mesmo local do ano passado, que é ali no Jardim das Primaveras, aquele bairro ali bem carente até de sombra, né? Já virou até um bordão que eu falo, que ali eles não têm nem sombra, ali do lado da UNEI ali. E a gente sempre procura escolher um bairro mais vulnerável, um bairro mais carente, né, como sempre, todo ano, e mais uma vez vai ser ali no Jardim das Primaveras. A entrega dos presentes acontece no dia 22 de dezembro, no Jardim Primaveril. Não é o simples ato de entregar um brinquedo, mas sim de proporcionar momentos de alegria e emoção e fazer com que a criança viva essa magia que é o Natal. Você pode até achar que um brinquedo não seja o suficiente para crianças que vivem de perto com a fome e a violência. Mas o brinquedo pode lhe proporcionar o simples ato de sonhar com dias melhores. Você disse tudo, né? Um brinquedo remete a sonho. Sonho à criança. Então, o que é uma criança sem sonho? Uma criança que não pega um carrinho de polícia, um carrinho de bombeiro, uma menina que não pega uma boneca, que não finge que está trabalhando num salãozinho de cabeleiro, que não está fazendo uma comidinha, ela não sonha. Uma criança sem sonho é uma criança sem esperança, né? Um futuro perdido. Então, acho que tudo começa daí, né? A gente dá esse sonho, essa continuidade para a criança, esse direito, sem falar no direito dela ser feliz, né? Que a gente sabe, acabamos de sair de uma pandemia, crise mundial, pós-eleições, polarização, a gente está numa situação difícil. Então, às vezes está difícil até para nós, nós somos assalariados. Imagina para um pai de família que não tem salário, que vive de bico, que tem o seu filho lá chorando, às vezes pedindo por uma comida ou por um brinquedo. Porque comida já está difícil, imagina um brinquedo. Você acha que um pai de família vai tirar do seu sustento para comprar um brinquedo? Não vai. Então, cabe a nós, como sociedade, como ser humano, levar essa alegria aí. E a gente estava até conversando nos bastidores ali, você falou, você vai parar um dia, você pretende? E eu, não, cara. Eu pretendo não somente nunca parar, como deixar um legado. Se um dia nós não vamos durar para sempre, deixar uma pessoa ainda responsável, que quando eu fosse partir dessa para melhor, que uma pessoa continuasse com esse trabalho, né? Como eu sei que tem vários outros voluntários também que fazem esse trabalho, que não aparecem assim nas mídias e tudo, mas que esse trabalho tem que continuar, porque essas crianças dependem da gente, né? E o sorriso. O que mais eu acho interessante e fundamental é a alegria. O abraço que eles te dão, né? Apertado na gente, o sorriso que você vê, eles conversando com o amiguinho, olha aqui, eles dibuiano o pacote na hora ali. Criança, cara, né? Nós todos já fomos crianças já, então a gente sabe a importância de se ter um brinquedo, principalmente no final do ano, que é o Natal, que tem aquela simbologia do Papai Noel, do velhinho, né? Então eu acho muito importante o pessoal colaborar, fazer a sua doação. O trabalho de arrecadação começa há três meses do Natal. Bruno Patrese conta com o apoio de empresas e de outros voluntários. Cada um doa um pouco e no final se transforma em muito. E de acordo com o voluntário, a festa será completa. Vai ter presentes, lanche e teatro com palhaços. É, eu começo sempre depois de outubro. Essa campanha até era para eu me fazer além de outubro, a princípio, lá atrás, mas como no Dia das Crianças tem muita gente que ajuda, eu preferi focar no Natal, no final do ano. Então, começou, terminou outubro ali, eu já começo a organizar a campanha, já começo a fazer a Correta da Arte dos parceiros, dos patrocinadores, que, como sempre, eu não faço nada sozinho, né? A gente tem, hoje teve, esse ano teve mais de 20 empresas que doaram, que estão doando 10 brinquedos cada uma, de qualquer valor. Então, tem toda uma preparação, todo um aparato por detrás, caixa de ponto de coleta, embrulhar, como vocês podem ver nas imagens aí, são muitos brinquedos que a gente recebe sem embrulhar. Então, a gente tem todo aquele trabalho e aquele carinho de embrulhar, de separar o que é menino, o que é de menina. Pura idade também, né? Que além do sexo, tem a puridade também. Você não vai dar um carrinho, uma patrola para um bebê, né? De três meses, recém-nascido. Então, tem tudo isso. Mas, fora também, o que a gente serve lá no dia, a gente não leva só brinquedo, né? A gente leva atenção, a gente leva carinho, a gente leva um lanche que não é cachorro-quente, nada contra o cachorro-quente, mas a gente leva lanche artesanal, lanche feito, gostoso, sabe? É picolé, a gente leva refrigerante, e vai ter a presença também dos palhaços também lá, esse ano, do pessoal que se veste de palhaço. Enfim, a gente procura sempre agradar ao máximo a criança. Repito, não levar somente o presente, mas em si um conjunto de tudo, né? Para que ela torne ali... São poucas horas, né? Que a gente fica ali, não é muito tempo. Então, já que é um pouco tempo, a gente fazer o... Se entregar ao máximo mesmo que lhe dá para a gente fazer. Se entregar ao máximo mesmo que lhe dá para a gente fazer.